Olha galera, eu não quero me gabar não, viu? Mas depois que eu assisti Rua do Medo 1666, eu não posso negar o sentimento de orgulho que eu fiquei. Porque se você assistiu os meus vídeos anteriores e também assistiu a esse último filme, você não pode negar que eu sou um profeta. E considerando que eu gostei muito do primeiro filme, Rua do Medo 1994, e achei a segunda entrada, 1988, um filme meio... ok, já é com muita alegria que eu trago pra vocês que 1666 foi exatamente como eu gostaria que fosse. Mas não quero colocar o carro na frente dos bois, então vamos por partes. Fala galera, eu sou o Rafa Camargo e começa agora mais um episódio do quadro Refilso. E hoje, meus amigos, chegamos à grande conclusão da trilogia Rua do Medo, com essa terceira entrada, Rua do Medo 1666. E que por motivos óbvios, pelo motivo principal de eu querer que vocês assistam essa trilogia, eu não vou colocar spoilers nesse vídeo aqui não. Mas ao mesmo tempo, vou cobrir pontos que você que já assistiu pode se interessar e pode querer saber mais. Então eu escrevi esse roteiro de uma forma muito cautelosa pra conseguir cobrir esses pontos que você que já assistiu pode querer saber mais, pode querer se interessar. Mas ao mesmo tempo, não sendo tão direto ao ponto, tratando de uma forma um pouco mais subjetiva pra não estragar a experiência de você que não assistiu. Então o vídeo de hoje serve pra todos. O roteiro deu um pouquinho de trabalho pra escrever, mas ó, ficou top. Bom, e que eu já gostei do filme não é nenhum segredo, eu fiz questão de falar isso na introdução. Mas a grande questão é o porquê que eu gostei desse filme. E eu garanto pra vocês que os motivos não foram poucos, meus amigos. É um filme perfeito? Não, não é. É a grande revolução do terror moderno? Não, também não é. Mas é um filme legal pra cacete. Então se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa. Muito bem, meus queridos e minhas queridas. Antes de começar, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like aqui embaixo e comenta o que você achou da trilogia Rodo Medo, se você gostou ou não. Como você já sabe, essas interações me ajudam a levar esse vídeo pra, ó, muito mais pessoas. Então eu conto com vocês pra isso, beleza? Bom, e agora dito isso, bora pro filme. Rodo Medo 1666 nos leva ao início da maldição que tomou conta de Shareside, nos apresentando pelos olhos da personagem principal ao que aconteceu com Sarah Fear, pra que ela se tornasse essa força maligna que toma o corpo de inocentes pra cometer assassinatos. E cara, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é algo que passou completamente batido por mim, e que talvez não seja uma informação muito inovadora pra vocês, mas como eu só descobri agora, não posso deixar de comentar. O título do filme original em inglês, e o mesmo título dos livros em que esse filme é baseado, é Fear Street, ou seja, a Rua do Medo, uma tradução literal. Porém, a bruxa responsável por essas maldições que acontecem na cidade é Sarah Fear. Fear, sacou? Então na real, o próprio nome do filme já é uma grande analogia, a grande responsável por essas maldições. E eu achei muito legal o fato do filme não ficar martelando na nossa cabeça essa informação e deixar cada um descobrir no seu próprio tempo, como o meu caso que eu só descobri agora no terceiro filme. E eu gosto muito de quando filmes fazem isso, cara, então não posso deixar de aplaudir aqui, porque eu sempre critico quando ficam martelando informações na minha cabeça em outros filmes, e aqui tudo foi feito da melhor forma, deixaram eu descobrir no meu tempo, enquanto outras pessoas podem ter descoberto antes, e ainda quem não descobriu não tem problema nenhum, porque não atrapalha na evolução da trama. Bom, mas voltando ao ponto principal, ao filme em si, 1666 é um filme que eu gostei muito, então eu vou tirar tudo que eu não gostei primeiro do caminho, pra depois a gente começar a tecer os elogios. Bom, diferente das entradas anteriores, eu acho que o trabalho de iluminação falhou um pouco aqui em 66. O filme é extremamente escuro, e olha que eu assisti à noite numa TV boa e sem nada de luzes ligadas na sala. E ainda assim tiveram momentos que eu tive uma certa dificuldade de entender o que estava acontecendo ali, porque estava muito escuro, principalmente em cenas que se passam no subsolo de algum lugar, ou numa floresta, enfim, qualquer filme que faça você aumentar o brilho da TV, ou mexer nas configurações do dispositivo que você está assistindo, claramente falhou um pouco no ponto da iluminação do filme, né? Afinal, eles que tem que resolver isso, não a gente. Mas enfim, também nada de mais. Além disso, o filme tem sim algumas conveniências de roteiro que podem incomodar a muito, ou seja, pra que a história possa avançar, você vai ter que aceitar algumas coisas um pouco improváveis de acontecer, porque elas acontecem pra que a gente não perca tempo com o que não importa. Então, se você não for um espectador que se incomoda com essas coisas, se você consegue aceitar essas conveniências de uma forma mais natural e leve, você vai ficar de boa. E já dando uma justificativa a isso também, é importante reforçar uma informação que eu disse lá na Refill de 1924, de que esse filme é um terror family friendly. Não é um terror perturbador, é uma coisa mais gostosinha de assistir, tipo It, Stranger Things, e particularmente é algo que me agrada muito. Inclusive, eu tinha sentido muita falta desse climinho um pouco mais divertido em 1978. Mas posso afirmar pra vocês com toda a tranquilidade de que ele está de volta aqui em 1666. E ora galera, acho que de negativo, realmente é isso aí, velho. Então vamos começar logo a tecer os elogios. Um dos pontos fortes da trilogia inteira, que eu não tinha comentado nas críticas anteriores, e que fui muito bem lembrado pela inscrita aqui do canal, Fran, é a trilha sonora de todos os longas, que é impecável. E aqui não é diferente, tanto na primeira metade, vamos dizer assim, quanto na segunda metade. Eu sinto que a escolha das trilhas é muito boa, e precisa no momento em que ela vai entrar. Sempre amplificando o sentimento que cada cena deve ter. Também tenho que aplaudir o trabalho do design de produção da primeira metade do filme, e da fotografia do filme como um todo, que parece não se contentar em entregar planos normais, comuns. Lembra que eu falei lá naquela review do Ilhados, que eu achei os planos muito comuns, sem criatividade, um filme chato de assistir visualmente? Pois bem, aqui é completamente diferente. O filme faz um esforço em criar enquadramentos diferentes, bonitos, e que muitas vezes quer comunicar algo por meio do visual. Sabe quando o filme quer te passar uma informação, mas não fica escancarando ela pra você? Eles meio que só apresentam essa informação e deixam você processar ela? Bom, esse filme faz muito disso. Mas vamos logo pro que interessa, porque o coração de um filme, qualquer que seja, reside no roteiro. Cara, posso falar? Por mais que o trailer do filme tenha entregado algumas coisas que eu preferia não saber, ou que a condução dos filmes anteriores foram levando a gente pra um caminho que, de certa forma, tornou a experiência um pouco mais previsível, ainda assim, eu amei o desenrolar dos fatos. O filme aproveita desses momentos em 1666, pra trazer uma atmosfera de como era a sociedade com esse lance de caça às bruxas e tudo mais. E consegue trazer bons momentos de tensão, e mais ainda, boas reflexões sobre o período. Tem uma certa crítica que rola em determinado ponto do filme, que se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, que é em relação ao fanatismo religioso da época, que eu achei tão boa, cara. É uma crítica que foi lidada de forma tão madura e respeitosa com as pessoas religiosas, mas ainda assim não deixou de passar a mensagem que tinha que passar, que eu achei um exemplo, cara. Eu não vou entrar no detalhe aqui do que é a temática em si, porque seria um pouco considerado spoiler, e ao mesmo tempo eu não quero criar nenhuma tensão religiosa nem nada. Mas vamos apenas dizer que me agradou muito ver o rumo que a história quis levar pra esse lado do fanatismo religioso, de que de fato a religião é algo legal, importante pras pessoas, e que faz bem de uma forma geral, porém que não deve ser exagerada. Assim como tudo na vida, né? O excesso pode fazer mal de qualquer forma. E o filme tenta trazer um pouco disso, de que o fanatismo religioso, às vezes, o excesso dessa religião, pode transformar os seus pensamentos e você mesmo, no próprio mal que a sua religião considera. Enfim, não vou falar muito mais sobre isso, mas é muito bom. Bom, então vamos entrar logo no próximo tópico, galera. A distribuição dos filmes, como eu falei pra vocês nos últimos vídeos. Eu achei um pouco estranho o fato de que a gente teria um primeiro filme apresentando a galera em 1994, depois um segundo filme trazendo informações novas em 1978, e que o terceiro filme, ou seja, a conclusão dessa trilogia, se passasse em 1666. Eu disse desde o meu primeiro vídeo que era um erro estrutural desse projeto não ter um quarto filme se passando em 1994, de novo, pra gente poder fechar o ciclo. E isso que eu tô falando, galera, assim, não é nada inovador, não, cara. É um pouco básico na escrita de um roteiro. Um bom roteiro, ele precisa começar numa estrutura circular. Ele precisa fechar um ciclo e fazer os personagens evoluírem depois dos eventos que acontecem no filme. Então eu confesso que eu estava um pouco preocupado com isso, sim. Mas ainda mantendo sem spoiler pra vocês, e você que assistiu também vai entender, vamos apenas dizer que o que aconteceu aqui me surpreendeu bastante e me pegou bem desprevenido. Conseguiu superar minhas expectativas e entregar além do que eu esperava. Rô do Meio do 1666 é um exemplo legal de um filme que não segue aquela estrutura de três atos do cinema. Por ser uma conclusão de trilogia, o filme se permite nos apresentar o roteiro seguindo outras regras, e faz isso por meio de uma grande virada narrativa bem no meio do filme. E com isso, ele nos entrega uma espécie de filme com dois terceiros atos, vamos dizer assim. Tipo, você tem o final de um grande ciclo sendo concluído, e aí logo na sequência você é bombardeado com mais um terceiro ato. Sendo que ambos são muito bons. E ambos têm os seus próprios plot twists, ou seja, aquelas viradas narrativas. Sendo que uma dessas viradas narrativas é tão boa, que conseguiu deixar aquele filme em 1978, que eu não tinha gostado tanto, muito melhor. Porque sabendo das coisas que eu descobri aqui nesse filme, ficou mais legal e mais entendível o porquê que eles quiseram nos contar aquela história. E agora sim, somente agora, eu posso afirmar que entendi a separação das datas pra nos apresentar a trilogia. Agora fez sentido. Isso não anula os fatos específicos que eu reclamei da estrutura do projeto em 1978, mas resolve um pouco do que eu tinha comentado sobre a existência do filme em si. Agora ela está justificada. E por fim, meus amigos, tem uma última curiosidade que eu quero comentar com vocês, aqui meio em off também, sem spoiler pra vocês. Mas digamos que logo depois do conflito final do filme, tem uma piada muito boa envolvendo um termo que se chama plot armor. Plot armor nada mais é do que a tradução literal de armadura de roteiro. Que é um termo que a gente usa pra definir quando um personagem é meio imorrível, sabe? Quando acontece muita coisa com o cara e ele não morre só porque o roteiro não quer que ele morra. E tem uma cena específica aqui, logo depois da resolução do conflito, que abraça essa piada da melhor maneira possível, de uma forma que eu nunca tinha visto antes e ainda prestando uma homenagem aos livros que foram base pra escrita desse roteiro, o material original. Eu juro pra vocês que eu amei essa cena. Bom, enfim, meus amigos, Rua do Medo 1666 é uma excelente conclusão de trilogia que eu gostei bastante e que colocou de volta a franquia nos trilhos depois de 1978. O filme conseguiu entregar dois feitos incríveis pra um projeto único, que é encerrar uma trama iniciada dois filmes atrás, enquanto ainda nos apresentam uma nova, sendo que ambas são muito boas. Eu particularmente não senti medo em momento algum do filme, mas como eu já disse pra vocês na Refill de 1994, eu acho que essa nunca tinha sido a proposta do projeto. O lance aqui mesmo é ter um terror mais family friendly, sabe? Uma aventura tenebrosa. E não entregar um filme de terror perturbador. E nesse sentido, o filme acertou em cheio pra mim. Rua do Medo 1666 foi ainda melhor do que 1994, então a nota vocês já sabem, né? Pra mim, é pra você colocar no topo da sua lista, sim, a trilogia inteira. Mesmo que você tenha que passar pelo 78, que não é lá, aquelas coisas, vai valer a pena no final. E agora, meus amigos, eu quero saber de vocês. Já assistiram o Rua do Medo, essa trilogia incrível da Netflix? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E se curtiu o vídeo, já sabe, né? Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.